Música Muito bom dia! Cá estamos nós então para mais uma edição da nova manhã, é mais um verão, mais um dia cinzento de verão que estamos a ter nesta altura e com Marginal Desposente onde nós estamos nesta manhã então com o rio Cávado de fundo e o sol agora parece que a querer brilhar. Muito bom dia! É um prazer imenso estar naturalmente na sua companhia, cá vamos ficar com diversos convidados especiais exatamente até às onze da manhã, assim de segunda a sexta um pouco por todo o norte do país. Mas naturalmente que eu não estou sozinho, sempre sempre com a nossa equipa Nova Manhã a acompanharmos para todo lado. Temos para já então a Diana e também o António. Bom dia! Bom dia Rui, bom dia Diana, bom dia a todos os telespectadores que nos acompanham em mais uma nova manhã e nós continuamos nesta época de verão e para muitos de férias a fazer o nosso percurso por Vila do Conde, Esposende, Póvoa de Varzim, Viana do Castelo, Barcelos, enfim, por vários locais do norte do país e principalmente na zona do Minho entrando um pouco também na parte já do Grande Porto, no caso da Póvoa de Varzim e Vila do Conde. E por isso mesmo o São Pedro esse de manhã também parece que se está a levantar um pouco tarde porque só aparece com o sol da parte da tarde mas hoje o importante é que será mais uma nova manhã, uma nova manhã com vários convidados e fique para ver porque de certeza que irá ter algumas surpresas durante o programa. Contigo Diana! Exatamente António, hoje durante o programa vamos ter algumas surpresas, desde já muito bom dia a todas as pessoas que nos estão a ver lá em casa, muito bom dia ao Rui Nova, ao António e a toda esta produção que está aqui, Norte Litoral TV, Esposende, Serviços TV mais a para o Norte. Hoje estamos mais uma vez em Esposende, estamos à beira do restaurante Foz do Cábado, aqui na Esplanada e apesar deste tempo estar assim um bocado nubilado, o São Pedro anda chateado conosco, mas está um dia muito agradável até porque de certeza que de tarde vai dar para as pessoas irem dar uma voltinha até à praia até porque as pessoas já estão a passear à beira da Marginal. Esta Marginal é única, apesar que o Rui às vezes diz que na Paua também tem, Vila do Conde também tem, mas a Esposende é diferente, a Esposende é uma Marginal diferente com uma qualidade. São todas bonitas, não é? São todas bonitas e por isso mesmo são muitos aqueles que fazem o seu joguinho matinal todos os dias, seja de verão até ou até de inverno. Mas Rui, vou passar para ti. Muito obrigado então, para já também para lembrarmos aquele que é o nosso apoio à produção de programa, exatamente o restaurante Foz do Cábado onde nós estamos, aqui na Marginal Esposende, na Avenida Engenheiro Arantes de Oliveira e já sabe que tem pratos fantásticos. Nós somos fãs, sem dúvida, do restaurante Foz do Cábado e é sempre um prazer imenso estar na sua companhia e estarmos aqui neste restaurante, estarmos aqui nesta esplanada, estarmos aqui otimamente recebidos por esta gente simpática que vai estando então em cada manhã com o restaurante Foz do Cábado. Para já vamos dizer-vos que neste programa vamos falar de Foz do Cábado, mas não só, até porque hoje o programa vai ser muito, muito virado também para Beiris, exatamente, a freguesia de Beiris, uma vez que vamos falar de futebol, vamos falar dos juvenis da União Desportiva de Beiris, até porque neste restaurante trabalha também aquele que é o treinador exatamente dos juvenis do Beiris. Isso vai ficar lá mais para a frente, porque entretanto temos connosco, já ali com o António, precisamente o Presidente da União Desportiva de Beiris. António. É verdade, temos connosco o nosso primeiro convidado de hoje, Carlos Fernandes, que é o Presidente da União Desportiva de Beiris. E como tu fizeste referência, o mais lógico é estarmos a fazer esta conversa que vamos ter na Póvoa de Varzim, mas a nossa estada aqui hoje na esplanada do restaurante Foz do Cábado é por uma pessoa, ou neste caso um jovem, que muito tem lutado pela União Desportiva de Beiris, entre outros clubes que vão ter passado, mas estes últimos anos na União Desportiva de Beiris, e por isso mesmo, sendo ele, ele não é que seja natural de Esposende, mas teremos oportunidade também de conversar depois com ele, mas reside cá e é realmente uma pessoa muito acarinhada e muito querida aqui em Esposende. Sr. Carlos Fernandes, em primeiro lugar, obrigado por se ter deslocado aqui até Esposende para falar do seu clube, do seu coração de certeza. Em primeiro lugar, como é que o Beiris, fale-nos um pouco do Beiris, principalmente para aqueles que, não conhecendo o clube, querem agora ficar mais um pouco informados. Bom, muito bom dia, eu é que agradeço o convite que me foi dirigir para estar aqui para falar um pouco do Beiris. O Beiris é uma associação que participa no Interfreguesias, é simplesmente amadoras. Temos, essencialmente, o futebol com cerca de 200 e tal praticantes, em todos os escalões. Como disse, participamos no Interfreguesias. Temos, portanto, a nível do futebol, temos os sénios, os juvenis, os infantis, as colinhas, as traquinas, o feminino, e ainda temos uma equipa de veteranos. Depois, além disso, temos o atletismo, o ténis de mesa, o karaté, a ginástica feminina, essencialmente, são estas as nossas atividades. Há quantos anos é que já existe o Beiris? O Beiris existe há 29 anos, a União Desportiva de Beiris, porque quando surgiu o Interfreguesias há 30 anos, havia duas equipas, duas associações na freguesia, e não fazia sentido as duas terem duas equipas de futebol. E, portanto, há 29 anos fizemos a junção das duas associações, e naquele tempo era muita rivalidade, entre Pedreira e Quintá, que eram lugares de Beiris, em que foi muito difícil fazer essa união. Mas conseguiu-se, não foi comigo, eu ainda não fazia parte do Beiris nessa altura, e a partir dali a associação foi crescendo, foi crescendo. Quando se formou o Beiris, tínhamos poucas coisas. Jogava-se futebol num largo, que se chamava-se o Largo da Margarida, quem for da zona sabe muito bem do que eu estou a falar, que, enfim, quando passavam naquele tempo não havia muitos carros, não é? Havia mais carros de vacas que passavam lá para os campos e tal, e a gente tinha que parar para passar os carros, para parar para se jogar. Hoje não é assim, a associação cresceu muito. Temos o nosso parque desportivo, que é da associação, e que, dentro em breve, e por oferta do Sr. Presidente da Cama, Sr. Gerardo Pereira, que nos prometeu e já está praticamente assente, que dentro de pouco tempo iremos ter o parque desportivo, irá ser contemplado com um sintético, que vai engrandecer muito as nossas instalações. E temos a nossa sede social também, e, portanto, nós, como eu disse, crescemos muito. E estamos virados, essencialmente, para o desporto, e, nesse sentido, procuramos também que os nossos atletas sejam, essencialmente, de Beirins. Nem sempre é possível, porque os nossos treinadores, todos que andam lá para o Carolice, por vezes querem reforçar a equipa, porque têm alguns objetivos, que é ganhar, e também isso não fazia sentido se a gente não pensasse em vitórias. E, portanto, eles pedem-me sempre alguns reforços de freguesias vizinhas, para poderem lutar com as mesmas armas que os nossos adversários também lutam, porque também vão buscar alguns atletas fora. Mas estão muito satisfeitos, essencialmente, aqui com o Ricardo, que é dono aqui do restaurante Foz do Cábado, em que apareceu em Beirins há dois anos, e tenho sido feliz com ele, já ganhou um título logo no primeiro ano, espero que continue a ganhar muitos títulos, e, sinceramente, acho que foi um casamento perfeito entre o Beirins e o Ricardo. Ele foi revolucionar um pouco, por aquilo que eu me percebo, porque ele é muito ativo e muito empenhado naquilo que faz, sabendo de nós todos também a ocupação que ele tem, porque a restauração sabemos que ocupa muito tempo e muito sacrifício, mas isso não o impede de ele dar o máximo pela equipa da União Desportiva de Beirins. Sem dúvida, eu nem imagino o esforço que ele deve fazer para poder cumprir com os jogados que nós temos nos treinos, nos jogos, e coincidir com isso. Mas também quero dizer o seguinte, que ele, como treinador dos Benins, e eu estou satisfeito, e ele vai ficar satisfeito, porque neste momento ele lança os jovens que vão aparecer este ano nos Senas, passaram-lhe as Senas, e de certeza que o trabalho dele vai se refletir já nos Senas, porque dois desses atletas, de certeza que vão ser titulares dos nossos Senas, jovens com 18 anos, que passaram pelas mãos dele, e vão dar seguimento nos Senas, e isso também para mim é uma alegria, porque são jovens da terra, são jovens de Beirins, e é isso que eu gosto de ver, cada vez mais os nossos Senas, com gente da terra, gente que gosta do emblema, e porque é assim, às vezes a gente vai buscar atletas fora, mas eles não têm muito gosto para o atleta, ou não lê por andar, não têm amor à camisola, e isso satisfaz-me muito, porque aqueles jovens que jogam nos Senas se recebem por vezes os convites para outras associações, e não vão por amor ao emblema, amor ao Beirins, e esses, de facto, eu fico muito satisfeito, quando... Ricardo, enfim, ele faz um esforço muito grande, sem dúvida, é um Carola, é daqueles que davam jeito a todas as equipas, a todas as associações, ter gente desta. Mas também posso dizer que os convites são muitos, mas eu não sei o que é que vocês fizeram lá, que ele tenha o Beirins no coração neste momento, posso dizer? Sei, eu sei disso, porque é assim, penso eu, e tenho a certeza, que ele chegou ao Beirins, não nos conhecia, conhecia a associação, porque já andava por cá, agora, uma coisa é certa, ele tem sido acarinhado, tem sido apoiado, e acho que isso que mexe com ele, não é? O apoio todo que ele dou, o carinho, a amizade, isso tudo junto, faz com que ele, de facto, ficou apaixonado pelo Beirins. Mas falemos, porque temos oportunidade de falar também mais à frente com o Ricardo, o Beirins, como os clubes da Pobre, é uma das coisas que eu achei realmente interessante, porque desconhecia, tenho que ser franco nisso, eu desconhecia, que era o seguinte, vocês, a competição é do Inter Freguesias, portanto, é uma coisa muito localizada. Exatamente, mas não só, porque nos Senas, nós temos duas competições, que chamamos a Liga dos Campeões e a Taça Federação, que são as equipas que vão jogar com outros concelhos, portanto, a Pobla, neste momento, tem seis, sete equipas que vai participar no Interconcelhos, em que iremos deslocar a Guimarães, a Fafa, a Pobla Linhoso, a Penafiel, por aí fora, são Guimarães, são cerca de nove, dez concelhos que formaram uma federação em que os campeões e os segundos, terceiros lugares vão disputar essas provas, portanto, já é expandir a nível de amador com outros concelhos. Nunca pensaram fazer parte da Associação Futebol do Porto? Não, porque é assim, primeiro, cada vez está mais difícil, não é? E nós temos, conhecemos perfeitamente muitas associações que não têm muitas condições, não têm muita gente na terra e, portanto, não há capacidade para gastar dinheiro porque sabemos que uma equipa federada fica cara, os jogadores querem ganhar dinheiro e isso, não, nós estamos virados mesmo para o amador, para quem anda com o carulice e, portanto, imagina a gente se tiver uma equipa de séniores a participar nos distritais, não vamos ter capacidade depois para pôr miúdos a jogar à bola, não é isso que nos interessa, o interesse é depois quando eles chegarem aos séniores ou até aos juvenis e aqui eu faço um repado, de facto, ao Varzim que podia perfeitamente aproveitar o nosso trabalho e aí sim levá-los depois para o Varzim embora há dois anos vieram ter connosco aliás, quando iam connosco é com as associações da Póba e queriam fazer um protocolo e não sei o que mais mas nunca chegou a ver isso e depois chega um ponto de levar miúdos que aparecem lá mas não levam os melhores porque não têm conhecimento só para lhe dar um exemplo há 3, 4 anos eu tinha dois guarda-redes num escalão que era de escolinhas e eles foram para lá o suplente e o titular superior 20 vezes e não foi engraçado porque se eles tivessem falado connosco a gente ia dizer pá, vocês viram este miúdo a jogar hoje mas não é o titular este é o suplente o titular é muito superior da mesma idade muito superior então vocês nunca têm conversas com o Varzim neste caso ou até com o Rio Ave também? Não, mas olha que o Rio Ave aproveita melhor os nossos trabalhos há na mais em cima o Rio Ave e pá, é assim se calhar o Varzim está um bocado mal mas é por culpa também deles porque há um como eu disse o ano passado ainda falaram connosco vieram a uma reunião do nosso campeonato a juntar as associações todas nós temos reuniões todas as semanas e falaram fazíamos um protocolo não sei o que mais não sei o que mais mas isso deu tudo deu tudo em águas de bacalhau Mas no meio de todo este amadorismo de certeza que é sempre preciso algo em termos financeiros e então como é que é o orçamento do Beiriz é assim muito elevado ou é mesmo pelo mínimo porque também temos que ver que as coisas hoje não estão fáceis Exatamente mas antes eu vou só um bocadinho atrás e para lhe dizer que por exemplo para lhe dar um exemplo o Ruava aproveitou por exemplo o Fábio Cotrão começou no Interfreguesias da Póvoa do Barzinho foi para o Rio Ávio a estar no Real Madrid começou no Beiriz não? não começou no Beiriz mas julgo começou na Matriz julgou ele mas sei que começou foi no Interfreguesias na Póvoa pouco importa em que associação apareceu o Ruava aproveitou como esse tem vindo outros miúdos estou falando neste porque é o que tem mais valor é o que é mais conhecido mas há mais e o Ruava aproveita mais agora a pergunta que me fez sobre o orçamento do Beiriz nós temos um orçamento mais ou menos de 21 22 mil euros anuais é mais ou menos o que a gente gasta como é que é conseguir esse dinheiro não é fácil? olha para ser franco há pessoas que me perguntam como é que eu arranjo tanto dinheiro como é que é possível temos a ajuda da Câmara a ajuda da Junta e para os senadores bastantes rentabilizamos também o nosso espaço porque só para ter uma ideia o nosso campo como disse é pelado vai receber um sintético mas nós temos um ring que conseguimos pôr lá um sintético e que alugamos esse ring e só aí tiramos anualmente cerca de 5 mil euros só do aproveitamento das nossas instalações depois temos a sede também é explorada por nós e ainda temos o baile dentro do campo também é explorado por nós isso tudo mais a junta a junta de freguesia mais a câmara e mais os patricionadores mais sócios também temos alguns sócios em que também ajudam bastante e conseguimos chegar lá com mais dificuldades O povo de Beiriz adere e alinha mesmo com o União Desportiva de Beiriz Já alinho mais e é fácil porque a equipa principalmente os miúdos é assim os pais enquanto eles são jovens na escolinha os pais acompanham sempre mas é temporário quando os filhos passam de escalão os pais também desaparecem portanto todos os anos já aparecem pais novos conforme os miúdos que veem agora antigamente eu recordo que o Beiriz tinha uma massa associativa e continua a ter a mesma massa associativa mas não vai tanto ao campo ver o futebol porque o Beiriz digamos no Interfreguesias era um Benfica digamos assim porque era a equipa com mais títulos a equipa com mais ganhava e nessa altura as coisas correiam melhor porque a equipa puxava os adeptos agora a equipa andou uma temporada um bocado embaixo e os adeptos afastam-se portanto nós estamos a trabalhar no sentido da nossa equipa Senas puxar novamente os adeptos de Beiriz para lá porque se as equipas andarem em cima por exemplo para o exemplo o ano passado no Juvenis a equipa andava em cima e as pessoas apareciam muito mais os adeptos os resultados trazem as pessoas e estamos a trabalhar nesse sentido para que possamos chamar as pessoas porque é muito benéfico para nós e colaboram mais e gastam mais dinheiro nos bares do campo e por aí fora e dão muitas mais receitas como já tiveram oportunidade de ver e ouvir o presidente da União Desportiva de Beiriz sobre o que é sobre o clube em si e que é um clube com muitos títulos e que tem um dos quadros técnicos é realmente alguém que bem conhecido aqui em Esposenda e por isso nos trouxe até cá para também darmos destaque alguém que ainda o ano passado foi ou na última época foi campeão e outros títulos de certeza que irão aparecer mas isso o Rui vai ter oportunidade de falar com o Ricardo para dar todas essas informações não esquecendo e aquilo que falou aqui o seu Carlos Fernandes do seguinte clubes de outras localidades estou-me a referir até aqui ao Esposenda ao Marinhas sei lá ao Vilaixá ao Forjães ao Fão enfim clubes aqui do Conselho não é muito longe aqui bem ao lado o Interfreguesias onde muito onde se movimentam centenas e centenas de atletas e que possivelmente possam ter interesse para estas equipas que estão pronto a disputar campeonatos das associações e que possam ter interesse e por vezes não é preciso ir muito longe nós temos os Santos às beiras da porta e por vezes só nos lembramos daqueles que estão longe mas eu só vou dar oportunidade ao seu Carlos Fernandes mais uma vez agradecendo ter vindo até cá e se quer deixar aqui alguma mensagem seja para o Vairiz seja para todos aqueles que nos acompanham nesta transmissão Sim a mensagem que eu queria deixar é que se quiserem atletas que vão ver e que falem connosco porque os nossos técnicos é que conhecem os atletas e que não vão iludir só porque um hoje jogou muito bem e vão logo buscar não devem falar connosco e nós informamos de facto quem são os melhores atletas e quem é que pode se ingrar noutros campeonatos mais competitivos fazer parcerias até porque não isso também é muito importante e recordo-me o Varzinho uma das promessas que fez quando teve essa Rondeu Connosco que eu já falei atrás prometendo-nos meio por cento numa futura transferência de um atleta que saísse isso nunca mais foi feito não mas por exemplo um esposente que estamos aqui pode muito bem aproveitar jovens olha por exemplo há três anos tínhamos um jovem de Beirins a jogar no Esposente já jogou no Esposente e no Falo e agora está no Beirins por amor por amor estava a sofrer ao Ricardo a gente é conhecido lá por Rica em que nasceu no Beirins andou pelo Varzinho com a das jovens também mas começou no Beirins essencialmente e depois passou no Federado e jogou sei que jogou no Falo no Esposente há dois anos ou três jogava no Esposente e depois do Esposente exatamente há três anos depois foi para o Beirins pronto a vida profissional dele também não lhe dá muito mas recebeu convites também para jogar no Interfreguesias por outras associações e eu disse não no Interfreguesias só jogo no Beirins que é a minha terra e portanto o que eu deixo essa mensagem é que as pessoas falem com os responsáveis que de certeza que lhe indicam atletas com muito valor que podem se ingrar no futebol foram as palavras de Carlos Fernandes presidente da União Desportiva de Beirins e como nunca é demais repeti-lo clubes que alguns dirigentes ou até simpatizantes desses clubes que eventualmente possam estar interessados conversem com as respectivas direções das associações que acompanham o Interfreguesias e pode ter a certeza vai encontrar lá muito bons atletas porque é uma questão de ir ver os jogos porque não se pense que aquilo são jogos onde estão meia dúzia ou estão os sócios não são jogos onde tem muita competição onde existe também muita como é que ia dizer muita fé naquilo que estão a ver porque eles apoiam muito os seus atletas e é como eu penso que às vezes é capaz de pedir muito passa a expressão messas entre aqueles jogos que vemos aqui nos campos das associações como em relação ao Interfreguesias portanto já sabe não tem que fazer grandes viagens é aqui ao lado no Conselho da Pobre do Barzinho o Interfreguesias quando puderem os dirigentes que eventualmente sejam interessados deem uma vista de olhos e de certeza que não vão dar por mal entregue o seu trabalho eu vou passar ao Rui sem antes lembrar aquele que hoje é o nosso parceiro como todos os programas temos sempre um parceiro e então Rui contigo para depois continuares então a falar com o Ricardo o Ricardo que é aquele que nos traz até cá aquele que merece todo o carinho como eu já disse porque ao trabalho que ele desenvolve ao empenho que ele coloca mas tudo isso vem a dar os seus frutos com os títulos que tem conquistado para no caso para a União Desportiva de Beiris contigo Rui Muito obrigado António e vamos então lembrar que temos o patrocínio do restaurante Foz do Cávado na Avenida Engenheiro Arantes de Oliveira na Marginal de Esposente programa Foz do Cávado que então vai fazendo com que estejamos aqui todos contentes neste nosso programa da nova manhã estamos para todo o mundo através da internet através da Mel levando até si este programa que é sem dúvida uma forma de levarmos povo a Vila de Contes Esposente mas também já aconteceu com a Barcelos e com a Viana do Castelo precisamente a todo o mundo olha muito bem e eu tal como disse o António tenho mais um convidado aqui connosco é precisamente uma das figuras proeminentes eu diria deste restaurante onde estamos a ser aqui simpaticamente recebidos mas simultaneamente ele é também o treinador do do Juvenis da União Desportiva de Beiris e hoje viemos nem de propósito até expósito falar de Beiris até porque está aí a chegar a Taça da Póvoa e o Beiris está na final da Taça da Póvoa Ricardo da Super Taça muito mais importante a Taça já foi ganha por vocês já foi ganha já está no papo exatamente muito bom dia a todos e obrigado pelo convite em primeiro lugar a toda a equipa é verdade dia 6 de setembro brevemente temos a Super Taça da Póvoa contra a Estela a Estela que é campeã em título no escalão de juvenil nós os tentadores da Taça de 2003-2014 a equipa está a trabalhar muito bem já estamos a trabalhar quase em seguimento da época passada não paramos estamos com dois treinos por semana estamos a trabalhar muito bem a equipa está a subir de patamar queremos muito sim sim muito motivada confiante principalmente também estamos preparados para o adversário cair bem falta-nos mais ou menos duas ou três semanas para estar a 100% preparados porque há muita gente que está de férias há muita gente que não tem possibilidade de fazer os treinos durante a semana ainda a 100% mas acredito que à data certa estaremos lá dentro de corpo e alma para defender as coisas do Beiris porque é isso que nós queremos queremos dar títulos temos trabalhado para isso não somos gananciosos mas somos lutadores e humildes para conseguir conquistar a supertaça começa por aí a época queremos começar da melhor maneira é evidente que ganhar um título logo a começar a época chama-se logo uma época quase perfeita mas nem tudo fica por aí dia 6 começamos queremos entrar com unhas e dentes da melhor maneira possível se possível trazer a supertaça para Beiris para fazer em conjunto com a taça da pobo que já cá está exatamente que já cá está e queremos fazer o melhor possível para as cores da casa para os adeptos e simpatizantes da União Desportiva de Beiris e principalmente ao presidente e a quem me apoiou neste projeto e nesta ida para Beiris que foi sem dúvida o melhor o melhor segmento que eu fiz nesta mini carreira como treinador olha entretanto naturalmente ter uma taça destas e nós vamos vê-la em pormenores mais daqui a pouco dá muito prazer e é uma sensação com certeza de objetivos alcançados realizados para todos vocês que trabalham para conseguir exatamente estes títulos sim sem dúvida que para nós isto é o nosso alimento isto é o nosso ganho é o nosso orgulho é o orgulho de muita gente porque quem anda no futebol isto faz-se uma família faz-se um grupo números grandes para nós foi sem dúvida acabar a época da melhor maneira porque a época em si não foi uma época muito calma nem muito positiva a nível de campeonato mas com a vitória final da taça tudo o que foi mau ou tudo o que correu menos bem passou para trás das costas e a conquista da taça foi a sergente do topo do bolo sem dúvida foi merecida foi orgulhosamente defendida das coisas na final e nem há dúvidas nem questão se o vencedor foi justo ou não porque sem dúvida fomos justos 3x1 numa final hoje em dia é complicado e no Interfreguesias que há muita qualidade ainda mais difícil e viemos pelas outras finais que foram todas ganhas pela mínima foi por um 0 um 0 um 0 e isto aqui orgulha-nos a nós treinadores para mim orgulha mais os jogadores e quem acredita em mim porque são eles que dão corpo e alma dentro do campo são eles que suam a camisola durante 70 minutos em honra deles e honra do clube que defendem o treinador é um apoio não treinador nós somos formadores é bem dizer porque treinador isso não nós somos formadores estamos ali para ensinar e para formar e é isso que eu estou a fazer e quero fazer um seguimento e quero continuar a dar títulos já à casa porque foi lá foi lá que me deram asas e estou muito bem lá olha falaste em suar a camisola eu quero que mostres a camisola a nossa camisola da época passada sem dúvida que foi uma camisola muito bonita foi elogiada por muitos exatamente é uma camisola que foi estruturada por mim e por outra pessoa é uma camisola feita ao nosso gosto mas isto esta camisola foi feita por mim e não só porque nós do Interfreguesia lutamos muito para ter as condições possíveis e impossíveis para os nossos jogadores não para nós os jogadores mas para os nossos jogadores desde os patrocínios eu só tenho a agradecer a quem me apoiou e muitos deles são aqui da terra em nada a ver com a Pauva de Varzim que me deram o sustento possível para tudo isto para equipamentos para a peste da conquista para trabalhar da melhor maneira possível e dar o melhor aos objetos aos jogadores para chegar à conquista da taça e eu tenho que agradecer ao cabeleireiro L.A.Dias à Sov que é do Porto uma empresa do Porto I Like a Pearl que foi a que também na final da taça esta é a camisola que festeja digamos assim aquela taça festejámos exatamente a final da taça em que por trás da camisola tem os nomes de todos os atletas de treinadores e presidente que estão na história desta conquista foi uma camisola muito bonita também que foi ficada para os jogadores e mesmo sócios e adeptos ficaram com elas na bancada na final foi uma iniciativa muito boa a própria magia para crianças também se ofereceu nesta oferta da camisola tudo isso eu procurei dar as melhores condições foram os patrocinadores e as pessoas que me ajudaram nesta luta é que me incentivaram ainda mais para a conquista da taça porque isto no Interfreguesias é complicado lutar sozinho e sem estes apoios já era difícil lá estar porque vocês sabem que hoje em dia não é fácil estar aliado ao futebol não é fácil arranjar um patrocínio de mínimo valor porque hoje em dia o patrocinador tem receio de apostar dinheiro porque não está fácil para gerir a sua casa e sem dúvida que estas pessoas foram parte importante também para a conquista da taça da Poboda na época passada Entretanto vocês preparam-se agora para conquistar mais uma nova taça a super taça entretanto falemos um pouquinho na generalidade do Interfreguesias que é de certa forma um exemplo a nível nacional e que põe a mexer todo o concelho da Poboda do Varzim e muitos jovens de diversas faixas etárias precisamente para divulgar e fomentar o desporto Sem dúvida o Interfreguesias tem uma organização muito boa o Interfreguesias neste momento eu que já passei pelo Foderado como jogador vejo no Interfreguesias o grupo mais forte os jogadores os grupos do futebol são mais unidos porque o Interfreguesias é uma coisa interina exatamente obriga as pessoas a lutarem mais pelas terras são menos perdidos um bocadinho fazem grupos fazem famílias o Interfreguesias está num patamar muito bom acredito que as pessoas que estão dedicadas à associação e mesmo aos clubes se continuarem a trabalhar da melhor forma possível porque sem dúvida cada equipa movimenta por semana a nível de treinos mais de 80 atletas com o escalão sénior ao escalão feminino escolinhas os infantis e os juvenis tudo isto é muita gente a treinar durante uma semana e estamos a falar em 17 16 17 clubes 17 clubes de futebol que estão inseridos no campeonato de Interfreguesias isto movimenta muita gente às vezes há clubes federados que têm a dificuldade de ter jogadores hoje em dia para praticar futebol porque o federado quase que é obrigado a pagar e o Interfreguesias é uma coisa que se faz por amor ao desporto e paixão tanto da parte técnica como da parte dos jogadores e da presidência e direção que estamos lá todos para a luta o Interfreguesias está num patamar que eu digo que está a subir e se as pessoas continuarem a se dedicar de unhas e dentes a 100% de volta daquilo conseguem fazer um campeonato único o da Póvoa de Varzim será e penso que não há dúvidas em questão a isso será o melhor Interfreguesias que existe no campeonato popular há mais em Barcelos também existe no Porto também existe e há muitos mais que até se faz tipo uma liga dos campeões com os clubes aqui do nosso país até que temos uma equipa que é campeã neste momento que é a Goçadora também é uma equipa da Póvoa de Varzim ganhou uma equipa que se dita do popular de Penafiel se não tem erro e ano passado as equipas da Póvoa todas elas chegaram às finais que houve para disputar fora do Interfreguesias da Póvoa isso foi importante é importante para a cidade a cidade também a cidade precisa a cidade precisa disso porque infelizmente o nosso clube da cidade está um bocado fora daquilo que nós queremos o Varzim neste momento não está naquele patamar mas o Varzim agora está com uma grande aposta para subir espero bem que sim porque se o Varzim subir nós também subimos porque o Varzim precisa de nós nós precisamos do Varzim agora é como eu digo o Interfreguesias está a trabalhar bem e quem sabe esses clubes como eu digo da cidade aproveitar os jogadores mais do Interfreguesias porque há muita qualidade é preciso ter alguém dedicado a fazer a visibilidade dos nossos jogos dos nossos treinos acompanhar o nosso campeonato porque acredito que há qualidade lá para fazer uma equipa mais forte à volta e isso tudo tem que ser as pessoas a lutar e não só e é importante que continuem nessa guerra o Interfreguesias é como eu digo está muito bem organizado tem um patamar muito bom agora é aproveitar e dedicar a 100% é isso entretanto para que o teu sucesso seja também importante eu podia se calhar ali ao presidente ao Carlos Ferreira ao Carlos Fernandes que se sentasse que se sentasse aqui à nossa beira porque agora nós iremos falar digamos assim vamos falar digamos assim deixe-me só pôr isto mais assim vamos falar da importância que é precisamente este este bem-estar digamos assim entre equipa técnica jogadores e direção é muito importante para que tu funcione é muito importante o presidente tem sido um apoio muito grande ainda neste mês de agosto que é um mês de confusão é um presidente dedicado a 200% nunca diz nunca nunca diz não é a verdade é a realidade é o homem que acreditou no meu projeto é uma pessoa que eu confio muito e eu penso que também do lado contrário existe o mesmo tenho-me dedicado bastante à associação e quero fazer mais quero fazer mais para a associação quero pôr a associação no patamar que deve estar e penso que estou a trabalhar para isso não sozinho porque é como eu digo sozinho não se chega lá o presidente tem sido sempre um aval o presidente dá-me sempre a confiança dá-me sempre a mão nunca me deixa sozinho nos bons e nos maus momentos isso para nós como treinadores é importante quando estamos de volta de uma associação que tem nome que tem uma associação que tem títulos é uma associação que está está num patamar bom e nós temos a nossa pressão e temos o nosso receio de não estar a entregar no máximo possível a associação e o presidente é o primeiro homem que quando ou bem ou mal está a correr vem ao nosso lado e dá-nos o ombro o ombro amigo o braço direito e nesse aspecto o presidente sem dúvida é um presidente unido junto e nunca falha nos momentos maus e está sempre nos momentos bons e é importante isso e isso presidente é muito importante e há pouco falava ali com o nosso amigo António e admirava-se de certa forma como é que aqui o Ricardo conseguia conciliar a sua vida aqui no restaurante precisamente com a vida de treinador o que é complicado mas tem trazido bons resultados ao beiríssimo mas é de salientar este esforço do Ricardo Exatamente eu já salientei isso nem compreendia às vezes como é que ele conseguia ter tempo para isso tudo para estar no restaurante estar nos jogos e de certeza absoluta nos treinos já não há correr para chegar a tempo aos treinos e aos jogos é um esforço de facto grande dele e que eu agradeço muito porque quem ganha com isto tudo é o beiríssimo e ele o Ricardo disse há um bocado que eu tinha o meu apoio é o meu dever como presidente eu fui eleito para isso mesmo e também quer dizer que para mim também é uma paixão muito grande porque quando começou o Interfreguesias eu comecei nasci com o Interfreguesias e sou do primeiro campeonato e ainda cá estou E agora respondendo assim a esta dúvida que nos assalta como é que consegues conciliar o tempo com tudo isto se calhar muitas poucas horas de sono Sim como eu já referi uma vez isto é amor é paixão tanto de uma parte quanto da outra dedico-me bastante dedico se calhar até demais ao futebol se calhar até meto para segundo plano a minha profissão real que é a restauração mas há uma coisa que eu tenho que eu acho importante que é nos momentos exatos estou no sítio certo e essa facilidade em que eu tenho de sair para o futebol de ter a casa coberta por alguém aqui o restaurante neste caso deve-se aos esforços dos meus pais porque sem eles não poderia fazer esta junção de futebol restauração agora quero continuar a dar mais ao futebol quero continuar a dar mais ao restaurante o restaurante é uma paixão faço isto com muito amor e carinho do restaurante eu nasci nisto nasci na restauração os meus pais indicaram quase que foi empurrado para esta área mas faço com muito muito prazer e acho que o faço bem porque é uma coisa que eu gosto muito o atendimento ao público o cliente o cliente sente-se bem com o meu atendimento e eu gosto de acarinhar o cliente como se sentir em casa é que para quem não sabe o Ricardo é super simpático e muito divertido com os clientes exatamente acho que o cliente precisa disso também o cliente precisa da simpatia o cliente precisa do carinho o cliente precisa de que nós funcionários estejamos próximo deles porque os clientes quando cá vêm têm que ter atenção precisam de ser acarinhados o cliente tem que sentir como eu digo isto é uma casa se é aberta ao público o cliente tem que se sentir bem aqui dentro em que ele esteja à vontade a comer que não tenha receio das pessoas estarem a olhar ou que o funcionário não dá o apoio necessário porque falta isto por falta aquilo o mimo o mimo ao cliente é muito importante é muito importante olha e esse mimo que dás ao cliente eu estava a me referir a isso porque realmente o Ricardo é super simpático com os clientes brinca com os clientes é muito divertido nos treinos não pode ser assim ou também é eu sou um treinador um bocado liberal não sou um treinador muito agressivo não sou um treinador muito bravo se calhar é isso é seu segredo se calhar é meio segredo às vezes tinha a necessidade de ser mais agressivo mas há uma coisa que eu aprendi com os anos com a experiência de outras pessoas com a experiência das pessoas que falam comigo sobre esta área que não conseguem ter um grupo até o fim não conseguem levar um grupo até o fim têm dificuldades para acabar um campeonato e eu felizmente em dois anos e meio como treinador acabo o campeonato sempre com 24 a 22 jogadores o que é muito bom é difícil não ter freguesias quando não há objetivos é difícil mas já o consegui numa parte com o objetivo e mesmo sem o objetivo torno-me muito amigo dos jogadores sou muito conversador sou muito ombro amigo no momento do treino às vezes posso ralhar como passado um minuto já estou a acarinhá-la a passar a mão na cabeça a dar um empurrão nas costas os jogadores os jogadores que têm sido ouvidos com 14, 17 anos são jogadores que têm dificuldades ou problemas com os pais ou mesmo problemas com as namoradas ou mesmo nos estudos e às vezes têm receio de falar em casa com os pais disso e ali nos treinos nós temos uma pouca diferença exatamente a nível de idade sabemos mais ou menos como eles trabalham como é que é a vida nessas idades e nós temos de sempre dar uma palavra amiga e como passar por cima todos estes problemas e ano passado infelizmente tive um grupo muito complicado nesse aspecto porque tive um grupo que os pais o separavam os pais tinham alguns problemas com os filhos isso tudo é que nós somos formadores e temos que ser ainda mais família ali dentro porque é nestes momentos que eles precisam de nós e sentem-se bem e é por isso que eles também estão de volta do nosso trabalho e dedicam-se bastante como foi na final da taça porque nós eu na final da taça fiz um vídeo de motivação na final com os pais dos jogadores e isso foi importante e eu notei notei isso há uma maior envolvência e as coisas funcionam melhor também ora muito bem daqui a pouco o António vai ter oportunidade também de falar com o Sr. José Gonçalves que é digamos assim o patriarca aqui deste restaurante Foz do Cávado mas entretanto como homem que daqui a pouco vai servir toda a gente que vai passando por aqui e vai entrar ali naquela sala o que é que temos hoje na Imenta? Diz-me hoje na Imenta temos a nossa feijoada a Transmontana temos também a nossa espetadinha de peru brilhadinha o nosso bacalhauzinho à Foz do Cávado que é uma delícia com maionese e sugelada e também temos a nossa posta à moda da casa que são os nacozinhos de Bitella Galhados que são uma delícia venham visitar o restaurante venham visitar a Esposendo venham visitar a Pó do Varzinho porque vale a pena há condições há material e há um bom restaurante em Esposendo para se visitar venham-nos visitar porque serão bem recebidos bem tratados e a melhor comida é aqui sem dúvida e há uma coisa que é importante é que vocês podem vir almoçar ou jantar ao restaurante Foz do Cávado e ao mesmo tempo podem levar um autógrafo do Mourinho de Bairis que é aqui o nosso amigo Ricardo há muita gente que já me chamam não um Mourinho de Bairis mas sim um Mourinho de Esposendo porque eu lá na Pó de Varzinho sou conhecido pelo Esposendo puseram-me essa alcunha como Esposendo lá na Pó de Varzinho e a mim já me dizem que é o Mourinho de Esposendo mas não não considero Mourinhos Mourinhos só há um e eu quero ser eu e vou lutar bastante por esta profissão já te estou a ver no Célcio devagar devagarinho se chega ao longe e o presidente que me referiu há um bocado há muitas ofertas e o mesmo locutor referiu tenho muitas ofertas por escrito mesmo mas tenho que ir devagar porque tenho que dar primeiro à casa que me abriu portas e depois vou por aí afora se der deu se não der sou o homem mais feliz do mundo porque teve alguém que acreditou e já tenho um título em dois anos e meio e isso orgulha quero mais quero mais evidentemente mas se por condições profissionais ou mesmo por razões familiares se tiver que o deixar o amor ao futebol faço 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 de de ver cumprido porque tudo o que foi feito para trás foi sempre dedicado e isso foi importante e dediquei-me sempre ao máximo e acho que ninguém pode tirar à cara essa dedicação e essa paixão e os minutos perdidos e os sonhos perdidos e isso tudo perdido é o ganho que tem aqui à minha frente às vezes nós temos problemas nós temos as nossas namoradas os nossos pais e tudo isso complica bastante com o futebol porque nós passamos mais tempo no futebol do que com a família e isso nós também precisamos do apoio familiar e do carinho e às vezes o contrário também precisa e é importante também ver isso muito bem e só antes de terminar ele que fala também do próximo encontro que vai ter dentro de muito pouco tempo e também é mais um para ganhar exatamente que é dia 6 de setembro a supertaça 4h30 da tarde no estado de mestreval da Pobla a União Desportiva e Beiris defronta a campeã em título a Estela e preparem-se preparem-se porque Beiris está lá e Beiris onde vai é para conquistar títulos e eu habituei-me a finais e quando se vai a finais são para ganhar e eu vou para a supertaça para ganhar e para massacrar completamente o adversário é esse o meu objetivo quero ganhar quero ganhar muito e vou-me dedicar ainda mais as 3 semanas para conquistar esta taça muito bem e boa sorte então para o Beiris que ganha o melhor neste duelo entre Beiris e Estela e assim falamos então com o Ricardo que é um homem ligado aqui precisamente ao restaurante Foz do Cávado mas é digamos que o treinador que vai levar então o juvenil do Beiris essa supertaça a final da supertaça da Póvoa de Varzim a taça essa já cá canta para o Beiris muito obrigado então também ao presidente da União Desportiva de Beiris muito obrigado ao Ricardo porque entretanto o António tem mais convidados para hoje e é precisamente para o António que nós vamos passar já a seguir eu tenho como tu dissestes convidados que vamos tendo aqui a passar tu há pouco dissestes que eu ia falar com o Sr. José Gonçalves mas isso eu vou-te passar para ti agora vamos ter aqui um convidado muito especial e que quase apanhado porque vocês vão já saber porque este convidado que eu tenho agora junto a mim é um privilégio muito grande e eu vou dizer porquê comigo em primeiro lugar vou dizer o nome que é o Cris Ribeiro obrigado em primeiro lugar por teres vindo até cá bom dia tudo bem para quem não conhece o Cris e está a vê-lo pela primeira vez possivelmente é capaz de ficar surpreendido da mesma forma que eu fiquei porque aqui há uns meses atrás sem por casualidade achei interessante um vídeo que vi na internet que é o Bailinho da Madeira e chamou-me a atenção por ser diferente e por isso mesmo chegamos a passar em alguns programas sem eu nunca imaginar que o Cris Ribeiro diz alguma coisa ao Conselho de Esposento mais propriamente à freguesia de Vila Chá ele é imigrante como infelizmente hoje temos muitos e cada vez mais infelizmente como eu já disse mas o Cris também vive essa realidade Cris em primeiro lugar como é que como é que surge na música o que é que te levou até hoje a ser uma marca na música popular portuguesa uma marca comecei a música com 8 anos era muito pequenino comecei com piano depois segui com a concertina com o meu avô que me ensinou a tocar concertina e daí tive oportunidades de seguir para um grupo com um amigo com aquele professor que me ensinou um piano mesmo que é o Alexandre Cardoso que me deu a oportunidade de seguir em frente onde eu depois fiz um CD um primeiro CD que se chamava 50 de Febre que saiu em 2012 e seguimos e seguimos com o trabalho Filho do Minho que hoje é aquele trabalho que me fez conhecer com a música Filho do Minho e o Belinho da Madeira que eu fiz com o meu amigo Luz e Oxi O que eu noto nas tuas músicas e a tua preocupação é que tu nas músicas que algumas são conhecidas tu tentas fazer uns arranjos diferentes fazes a diferença e por isso te sentes que tão bem isso as pessoas o gosto bem e um pouco tão bem por isso por todo esse teu trabalho tentamos fazer as coisas de maneira em que toda a gente possa dançar e cantar que sejam os mais idosos como os mais novos o Belinho da Madeira eu acho que é uma música que toda a gente conhece porque até o meu avô cantava isso e além do meu avô e a minha mãe os meus irmãos e toda a gente que está por aí conhece o Belinho da Madeira eu achava interessante fazer uma versão diferente e dar um ar novo àquela música porque toda a gente conhece mas não conhece ao som da concertina e era isso que eu queria fazer daquela música do Max antigamente era o Max que lançou essa música e eu acho que a versão dele está está muito boa só que eu fiz uma versão diferente fizeste-lhe uma nova roupagem e por isso o chamar a atenção e eu volto a dizer foi realmente também o que me chamou a atenção Cris é que és mesmo portanto nasceres cá em Vila Chá ou nasceres em França? eu nasci lá na França sou o mesmo imigrante sou filho de imigrantes filho de imigrantes é a palavra indicada eu nasci lá mas o meu coração está cá e agora com a música estou cada vez mais em Portugal quase todos os meses e é uma coisa que me dá prazer porque esta terra desposenta espetacular a minha aldeia lá em cima Vila Chá está sempre no lugar é aquele cantinho que eu tenho é como diz a minha música eu gosto do meu cantinho e é de facto uma coisa que eu tenho tenho de ter no fundo do coração e tenho de estar aqui para viver aquela realidade mesmo de Portugal como é que os teus compatriotas de Vila Chá têm sentido todo este sucesso que vem em crescendo do Cris Ribeiro? sucesso não sei eu prefiro que a gente me diga que é um sucesso porque eu para mim ainda tenho muito que trabalhar e terei sempre o que é bom sinal e ainda ontem estive na Ponte da Barca e a gente foi espetacular fizemos um espetáculo dia 8 de agosto aqui em Vila Chá Esposene e a gente tem-me sempre apoiado até agora como se diz em francês Nunez-la Profetons-Saint-Pay quer dizer a gente que está dentro do país dentro daquela cidade de uma aldeia é complicado ser julgado porque há sempre críticas mas o apoio que eles têm me dado é espetacular não tenho queixo disso O Cris realmente sente isso porque nós e eu tenho sentido isso depois das pessoas começarem a conhecer o Cris Ribeiro sendo ele de Vila Chá Esposene portanto Santos da Casa normalmente não fazem milagres é complicado é aquilo que eu estava à procura mesmo é esse ditado E Cris como é que está a decorrer este ano em termos de espetáculos e em termos de promoção também? Como eu disse acabei de chegar da barca às quatro da manhã porque tivemos um espetáculo ontem fizemos uma promoção nas TVs nas televisões nas rádios e está a correr muito bem lá por fora também agora temos contratos por França toda Alemanha Bélgica Luxemburgo Luíça e vamos aos Estados Unidos e temos um contrato para vir na África do Sul está a correr muito bem as expectativas estão melhor do que aquilo que eu estava à espera por isso Em termos de novo trabalho já estás a pensar independentemente deste estar a decorrer mas isso está sempre na tua mente Está no forno Está no forno O CD era para sair este verão só que eu sou uma pessoa que gosta daquelas coisas bem feitas e por isso estamos a preparar umas coisinhas com sabor diferente e quis dar um tempo e o CD vai sair mais para a altura de outubro de novembro só talvez no Natal Mas vem no mesmo percurso destas músicas que tens apresentado? Sim, sim é cada vez mais eu quero fazer da concertina uma coisa nova uma coisa diferente e então estou a preparar umas músicas em que a concertina aparece mas não é só o Minho não é só aquela música do Minho como costuma-se ouvir como a concertina e vamos dizer que a continuidade do CD de Filho do Minho Portanto podemos esperar isso até ao final do ano Sim Como é que é sabendo nós pronto o Cris como ele já disse a maior parte do seu tempo é passado em França independentemente dos espetáculos que tem por toda a Europa e não só como é que como é que se possa chegar para contactar o Cris para espetáculos? É simples através do Facebook vocês marcam lá Cris Ribeiro Artista e vão lá ter vou fazer uma nova página porque esta conta já está cheia e depois através do do Alexandre Cardoso que é aquele que faz parte do projeto Somos Dois a fazer o projeto ele ajudou-me lançou-me e só lhe posso agradecer e é ele que me faz aquela parte musical que está atrás vocês ouvem a parte musical é ele que faz então ele também faz parte do do projeto em que trata dos contratos e vocês podem contactar não sei se posso dar os números mas é o número francês é o 0033 6 20 30 03 03 21 é mais fácil é ir ao Facebook Cris Ribeiro é Cris Ribeiro e então facilmente chegará nesta curta conversa que estamos a ter com o Cris Ribeiro um artista já muito conhecido podemos assim afirmá-lo porque basta ver ir à internet e ver realmente os trabalhos que ele tem já apresentado mas Cris como é que tu vês estando de fora a música popular portuguesa aqui no nosso país a música popular é sempre sempre aquilo que dá alegria à gente pois a nível de música em Portugal nós estamos recheados de música boa artistas não faltam e há até às vezes mais e acho que é o que dá alegria ao povo e uma vida a este país que naturalmente está com dificuldades mas a música é aquela coisa que nos faz sentir melhor mesmo na França de certeza que não são só os imigrantes que gostam da tua música há franceses que escutam a minha música a minha música é mais para os portugueses óbvio mas é verdade que há franceses e alemães que estão com aquela de vir ao concerto porque eu também canto em França canto em francês para aquelas pessoas que venham lá ter porque nós temos que dizer uma coisa nós somos portugueses no coração mas também temos que vir à realidade outra vez é que nós nascemos lá eu para mim e temos que agradecer aquele país que esteve para nos para nos acolher lá é por isso que eu canto em francês para aquelas pessoas que vêm de fora nós teremos oportunidade depois num outro trabalho também com o Cris Ribeiro vamos tentar fazê-lo mas vou pedir ao Cris porque já estamos mesmo quase no final do programa e mais uma vez agradecendo que eu sei o sacrifício que é principalmente para os artistas que nesta nesta altura e no mês de agosto é terrível como viram e ouviram ele às quatro da manhã chegou de Ponta Barca para estar aqui agora connosco e por isso nunca é demais agradecer mas ia dar oportunidade ao Cris para a todos aqueles que nos veem seja através da Exposente Serviço TV da Norte Litoral TV ou da ProNorte TV de deixar aqui uma mensagem a mensagem que eu quero dizer é ficar aí os mesmos Exposente uma cidade muito bonita vocês são espetaculares muito obrigado pelo convite a mensagem é acreditar nos seus sonhos aquilo que eu posso dizer foi aquilo que eu fiz e sempre que uma pessoa acredita nos seus sonhos vai longe e devagar é que se vai longe sem dúvida e o Cris acreditou no sonho e o sonho já é uma realidade e de certeza que se vai tornar uma realidade ainda bem maior e por isso foi curta conversa que tivemos para a SIC pela primeira vez está a contactar com o Cris Ribeiro se eventualmente quiser conhecer um pouco mais dos trabalhos do Cris Ribeiro basta ir ao Youtube e lá encontra muitos trabalhos do Cris e vai ver a diferença porque há sempre qualquer coisa ali um toque do Cris que faz realmente a diferença sem modificar a própria música que está na origem do trabalho que ele realiza por isso já sabe se quiser ter o Cris Ribeiro na sua festa é só ir ao Facebook que é o mais fácil Cris Ribeiro artista e lá poderá entrar em contacto com ele mais uma vez Cris obrigado muitas felicidades boa viagem que eu sei que dentro de poucos dias estás de regresso a França e que cada vez seja um sucesso ainda maior muito obrigado eu pelo convite e um abraço grande para vocês Rui então eu vou agora passar para fecharmos o programa e nada melhor para fechar o programa por o responsável por aquele que nos sempre recebe aqui com a melhor das e com todas as facilidades assim aqui é com todas as facilidades que sempre nos recebe aqui e que nós vamos tentar também hoje mostrar imagens do interior do restaurante mas contigo agora Rui Muito obrigado António até porque agora vamos ter oportunidade de falar com aquele que é digamos assim o proprietário o patriarca eu diria deste restaurante Foz do Cávado e nós estamos exatamente aqui nestas portas que se vão abrir daqui a pouco precisamente para que dezenas e dezenas de pessoas possam almoçar mais logo jantares e por isso é que escolhemos precisamente este local como simbólico na entrada do restaurante Foz do Cávado é um dos restaurantes que são referência precisamente aqui em Esposento Sr. José Gonçalves e para ter um restaurante de referência e de excelência isto dá naturalmente muito trabalho muito empenho Bom dia Esposento bom dia a todos como facto para ter um restaurante deste é preciso ter muito empenho ter muita responsabilidade e apesar de tudo tentar sempre fazer melhor portanto o objetivo é esse para que o sucesso aconteça naturalmente que Esposento também além do restaurante que tem temos também uma terra bonita porque traz milhares e milhares de pessoas para esta terra e ao visitar a terra visitam também restaurantes que possivelmente tenham de referência por exemplo como o meu e outros no meu concorrente Esposento é uma terra de privilégio e merece que tenha também restaurantes de privilégio Por exemplo uma das características deste restaurante para além do espaço interior que nós vamos ver daqui a pouco que o António já está a tratar disso que tem aquelas mozinhas ao canto que as pessoas gostam muito com aqueles sofazinhos mas a comida as refeições que vocês aqui servem são também de uma especialidade eu diria fantástica Prontos tudo isso tudo isso leva com que as pessoas venham visitar a Esposento e o restaurante fora do cabo agora por exemplo a comida é o ponto número 1 portanto o ponto número 1 será a comida se a comida for boa as pessoas vêm se não for não volta depois temos que ter a simpatia o acolhimento nosso fazer a segunda fase portanto isto será a segunda fase mas o principal que é um facto é a comida se nós servimos uma comida boa as pessoas gostam e voltam se não servirmos podemos ser muito simpáticos mas elas não voltam o segredo está na parte da cozinha porque temos de ter um bom cozinheiro uma boa cozinheira confeccionar as iguarias e que essas iguarias saiam bem feitas ou seja bem preparadas pelo menos o feedback que temos tem sido bom ainda ontem à noite tivemos cá portanto uns senhores imigrantes do Canadá e que quando vêm a Esposento que são de cá de Esposento vêm a Esposento dizem que não conseguem ir embora sem visitar o estante de Foros do Caba isso para nós é uma satisfação enorme porque uma pessoa que vem do Canadá a Esposento e que diz que não vai embora sem visitar o estante de Foros do Caba como vai durificar que nós ficámos com um bocadinho de água na boca isso é muito importante aliás nós já vimos entretanto algumas imagens exatamente lá dentro do restaurante tivemos a oportunidade de as mostrar em direto também do nosso programa entretanto o Ricardo também já fez referência à emenda de hoje mas nunca é demais lembrar para aqueles que agora chegaram à nossa sintonia estão a ver o nosso programa em direto o que é que hoje poderão almoçar por exemplo aqui no restaurante Foros do Caba portanto hoje no restaurante de Foros do Caba pode comer uma aposta aposta à moda da casa que é um prato de referência para o restaurante de Foros do Caba pode comer um bacalhau que é a especialidade também bacalhau aposta e depois temos outros pratos como o arroz de tamboril o arroz de marisco durante a semana nós temos também o cozido à portuguesa temos o arroz de cabidella que é um prato de referência também à terça-feira e com isso o cabrito ao domingo e com isto tudo temos uma variedade de pratos que escolha durante a semana para que os clientes como facto não sejam sempre pratos muito repetitivos Muito bem e então o senhor José Gonçalves que é digamos assim o homem que dá a cara dá o corpo dá a vida para este restaurante faz naturalmente o convite para que todos cá venham até ao restaurante de Foros do Caba que ainda por cima é um restaurante que quando chega à época também apresenta lampreia Exatamente nós na altura da época da lampreia temos sempre o cuidado de preparar a nossa lampreia portanto temos muitas pessoas que nos visitam até inclusive a de Lisboa para comer a lampreia nos tantos Foros do Caba e não só temos pessoas do estrangeiro nós já preparamos lampreia para ser comida em Inglaterra Muito bem portanto lampreia exportada até para a Inglaterra já agora recorde-me só quando é a época da lampreia A lampreia será a partir de fim de dezembro mais princípio de janeiro até até março abril portanto início do ano início do ano exatamente será quando a lampreia tem melhor qualidade e por exemplo a partir de maio a lampreia desova e a partir daí já a lampreia não tem a qualidade pronto só as coisas que nós ficamos também a aprender amigo José muito obrigado pela sua simpatia pela casa que tem e desejo-lhe é que o verão corra ainda melhor porque temos tido assim um verão farrusco mas as coisas com certeza vão continuar a correr bem e a sua casa é daquelas que funciona bem de certeza muito obrigado muito obrigado eu por exemplo o verão embora o mar farrusco como se o mar o mar o mar o mar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL